E aí moça, ó nós por cá, ó, e aí Igor, e aí Zói, vamos ali a compromisso agora, né, galera, hoje a gente tá mais um dia de luta, da multa aqui, gerando conteúdo pra vocês e também ao mesmo tempo estudando na lida aqui do dia a dia do Zói, do Igor, hoje a gente vai ali pegar umas éguas, né Igor, é, pegar umas éguas pra botar com quem, Igor? Fazer umas coberturas no QT, né, acasalar no QT, vem aí, vamos pintar o sertão de genéfica boa, é isso aí galera, pegar umas éguas ali pra colocar umas coberturas no QT aí, e a gente tá aí pra conferir lá, vamos ali, cidade vizinha aqui de Capigroso, pegar os animais, e a gente vai tá mostrando pra vocês esse passo a passo aí, valeu, valeu, fica com a gente, fica lindo, novidade, é nóis, é nóis. E aí moça, o que nós buscaram na BR, ó, aqui é a BR 324, sentindo Itatiaia, estamos indo buscar umas éguas ali pra botar no QT aí, nós só vai parar quando o óleo acabar, aí achou pesado aí, ó, vai embora, o carro hoje é só o pé na estrada, é isso aí, Aí galera, a estrada aqui estreitou agora, vai aqui um senhorzinho aqui na carroça aqui na frente, aí agora nós tá aqui esperando a estrada foregar mais que é pra nós passar. Ah, ele vai com a forjadeira, ele vai com o que? Forjadeira. É o que aquilo ali, senhorzinho? Forjadeira de passar ração, pô. Forrageira, pô. Hã? Forrageira. Essa aqui, sabe, fala, é tu? Só quem explodou, foi burro, ninguém explodou não. Puxa na esterete, pô, que tu vai ver o nome, certo? Tu não tem esterete não, é? Não, hoje eu abri o meu selo lá, todinho, e oi. Noi, onde que? Oi, dentro do selo, é. E dentro do selo, na barca, forjadeira. Forjadeira? Forjadeira. Nossa, é? O teu nome é estranho, é porque tu é mais estudado do que os outros, teu estudo foi diferente. É, deve ser. Aí, galera, um forjadeira, um forrageira, o senhorzinho vai levando ali na carroça. Vai passar bem pertinho dele aí agora, tu filma. Aí, é. Deixa ele tão entrar. Aí, agora chegou na encruzinha aqui. Aí, agora nós vamos ultrapassar aqui o... O trem. Forjadeira é triste, hein, ó. Alô, meu pai. Vamos embora, tá chegando já. Chegou, gente. Oi, galera, estamos chegando aqui na seta da fazenda, aqui, onde a gente vem pegar... A eguarda. A eguarda aqui pra levar pra... Pra dar uma namorada mais que tem. Arbis errada aí. É, os beijinhos jodiados. Isso aí arrancou no leito da mãe, né? É, aqui é o... Aqui é o... Aqui é o leito que aqui é foco. É, né? O cara aqui é foco. O cara é o que tem que ver, cara. Chegando aqui na série aqui da rapaziada aqui. Mas a mina não tá presa. Aí, já tá chegando. Aí, já tá botando a cara aí. O cara tá botando uma Motorola pra botar a série, mano. O que? Uma Motorola. Motorola com celular, hein? Hã? Motorola no celular. É. Uma Motorola. O que é uma Motorola? É uma moto, uma motoca. Hum. Tá bom. Pois é, galera. Vamos encostar aqui no caminhão. Porque daqui a pouquinho a gente continua. Chama com o X. O que foi, Gantô? Que deixou a gente no chão? A coluna já tá ruim aí. O sarou ainda não. O sarou bem sarado ainda não. O sarou bem sarado ainda não. E o que? Ó demais, né? A corona é doendo. A corona, né? A corona já tá bom, né? Tudo viu minha puça naquele dia, não? Foi. Foi pro bico da aguia, não foi? Foi. Não fosse tudo dia não, pode não. É, verdade. A coluna é cabroncada. Mas aqui é a mihora, né? A gente tem que fazer o exame, viu? Aqui é a mihora. Não esqueça, não. Tirar o axérico do chassi. Tirar o axérico do chassi pra ver como é que tá, né? Isso dói até as icuterias, pô. A zégua vai entrar por onde? Tem vez que dói até as icuterias. É, vai entrar por onde a zégua. Vem aí, sabe a minha coro de época aqui? Eu sei lá, né? É, vem ali a zéguada. Ó, galera. A zéguada vem ali, viu? É guada do nosso amigo Milton. Quem é? Meu amigo Milton. Parceria comigo aí. Aí. Vale errar pra dar uma namorada no QT, né, a zégua? É, uma casa lá no QT. Lá, duas zéguas barcas aí. Lá, duas zéguas de pintura exótica. Vem por aqui, rapaz. Então, pra ali, por que essa tela foi no período de trabalho, cara? Não, pra 60, por aqui não. Não, aí vem por outro rumo. Cuidado, pra essa zégua por lá, pra cima dela, viu? Olha aí, galera. É guada chegando ali, ó. Olha aí, tudo bem. É, vai pra gente aprender pra essas coisas. Tá vendo? Tá vendo? É guada bonita, viu, galera? Vai levar pra... Dá um cruzo mais QT, pra ver se sai uns QTzinhos aí. E aí, menino, bom? Como é seu nome? Isaqueu. Isaqueu? Isaqueu. Ah, caba macho. Fazer o greco pra Isaqueu do estômago. É. Como é o nome do teu pai, Isaqueu? Hã? O nome do teu pai? Nego. Nego? Nego Dedigar. Nego Dedigar. É o vaqueiro aqui da fazenda, teu pai é? Hã? Teu pai é o vaqueiro aqui da fazenda? Hã? Muito bem. Tu viu a forrageira? Hã? Tu viu a forrageira lá na estrada? Forjadeira, viu? Tu viu? Forjadeira da pera. Hã? É difícil de falar o nome. Forjadeira. Não, César, fala forrageira. Forjadeira. Internet. Internet. Ah, não. Costela. Zicutera. Não acerta o nome, não, Nego. Só acerta é tu. É, é. É o que eu falei pra lá. Forrageira. Forrageira. Porrajeira. Costela. O quê? Costela. Costela? Costela. Bustela. Ah. Tio pra lá. Não, não, não. Vim, Maria. Ô, Zói, fala pro povo se inscrever no canal de xampu aí. E aí, galera do YouTube? Vamos dar like aí no canal de xampu. Meteu o dedo como que tá com a porra, viu? Pois é, galera. Dá uma chegadinha. Dá pra crescer também. Dá uma chegadinha lá. Tá começando o canal dele aí, ó. Dá uma chegadinha. Xampu do gado, toadeiro. Xampu do gado, toadeiro o nome do canal dele. É, ali é. Ele disse, ah, pra mim você está, é de lodacho. Você sabe o que é lodacho? É, eu por cima e você por baixo. Aí, aí significa o nome de lodacho. Pois é, galera. Já tá aqui no ponto do caminhão. Já tá aí no embarcador. Onde é, Guara? Tá aqui. A Guara tá chegando ali. Fazendona aqui topada, viu, galera? Ó, a ordenhadeira ali, ó. Tudo. Ordenha. Ali é elétrica, não é, Zé? É uma ordenhadeira. Elétrica, não é manual, não. É uma ordenhadeira aí, elétrica aí, como é que funciona aí. Pra quem não conhece. É, entra no grupo, gosta de trabalho. Todo na leque cidade. Ali, olha o bicho que bota nos peitos da vaca pra sair o leite. O bicho que bota na luna. O bicho que bota? A lua, o bicho que bota? O bicho, 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 bicho. A gente vai pegar o bicho, vai. O que é de bicho, velho? Agora a gente vai pegar a caixa dele. A zégua foi embora, tu. E aí, Major? Tem uma cacinha pra ir embora. A cacinha vai pegar, velho. Ah, tem gente lá embaixo? Tudo bom, velho? Tudo bom. Aí, irmão, beleza? Aquela ali já tá mojada do QT, já, velho. Newton me falou que essa aqui mojou, não foi? Olha aí, galera. A régua aí já tá mojada do QT. Aí vai tirar um animal bonito, que ela é bonita. Ué? Top, hein? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade, é verdade. É verdade. A régua lá embaixo, aí tudo aqui em mim, no pé. A gente vem com parte de baixo, ela diz. É verdade, a bicicleta. É verdade. A cara é, a boca. É verdade. É verdade. A cara é, a conectiva da entrega da porta, mas ela tem também tá? A cor é bonita, viu? A cor é bonita Bonita, viu? Gordo Vamos prender as éguas aqui, galera Tem que entrar nessa cancela aqui? A cor é bonita, viu? 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 É bonita, viu? A cor 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 é bonita, viu? Chiquinho? A cor é bonita, viu? A cor é bonita, viu? É bonita, viu? A cor é bonita, viu? A cor é bonita, viu? E a cor é bonita, viu? O link do canal, viu?